Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Mais uma polêmica envolvendo a banda Barões da Pisadinha e a banda Balões da Pisadinha Essa treta rolou e rolou e agora está com mais um capítulo Dessa vez os Balões da Pisadinha deixaram outra nota lá em seu Instagram, seu perfil oficial Mostrando em que a banda está registrada assim no INPI E eu vou mostrar tudo pra vocês logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Antes do meu dia eu gostaria de deixar uma coisa bem clara aqui pra vocês Assim como eu deixei no outro vídeo, se você não viu o outro vídeo eu vou deixar o link aqui na descrição Que é pra vocês entenderem de fato tudo que está rolando nessa polêmica Eu também gostaria de deixar uma coisa bem clara aqui pra vocês E eu espero que vocês tenham observado o título com bastante atenção Que na capa do vídeo eu coloquei assim, é falsa e botei uma interrogação, ou seja, é uma pergunta E no título também eu coloquei assim, a banda Barões da Pisadinha é falsa com uma interrogação Então eu fiz duas perguntas pra vocês, vocês que vão tirar suas próprias conclusões Pra quando você depois algum de vocês não vinha aqui embaixo no comentário me chamar de fila da Emerson, seu fila da mãe, seu não sei o que, você não sabe escrever não sei o que Então eu estou deixando bem claro aqui pra vocês antes mesmo de começar o próprio vídeo, beleza? Então rapaziada, eu entrei em contato com a banda Barões da Pisadinha Pra entender melhor o que estava acontecendo Porque eles estavam expondo aquelas séries de conversas falando sobre os Barões da Pisadinha E eles falaram pra mim o que foi que aconteceu Eu estou aqui com o celular com uma conversa também Vou deixar aparecendo aqui pra vocês As coisas que eu vou mostrar aqui pra vocês são a mesma coisa que eu conversei lá com os Barões da Pisadinha Então deixe de ir mais de enrolação e vamos ao vídeo Nem foi tanta enrolação, só foi pra explicar mesmo pra vocês Pra quando você depois vocês não tá aí falando coisas, beleza? É, então eu já estou aqui na sala do celular como eu falei Eu vou mostrar tudo pra vocês, só deu um pouco de uma bugada aqui Entrei em contato com eles e eles me falaram o seguinte Os Barões da Pisadinha não tem registro, nos ameaça pra acabar com a banda Nos mostra as armas, porque eles correm risco de nós entrarmos E proibindo eles de trabalhar esse nome Temos e demos entrada primeiro, ou seja, ele deu entrada primeiro pra registrar o nome da banda E ainda ele mostra uma foto aqui do INPI em que Felipe Barão tenta registrar a banda E esse pedido foi negado, vou deixar aqui também pra vocês Pra vocês analisar com bastante atenção Foi lá e me falou ainda desespero tentando registrar a banda Ou seja, como eu falei que Felipe tá tentando registrar a banda e não tá conseguindo Porque segundo eles, eles registraram primeiro Gente, prestem bastante atenção Segundo eles, tudo que eu tô falando aqui não é nada vindo de mim É tudo que está vindo dele Aí depois eu fiz uma pergunta pra ele e eles me mostraram aqui Esses documentos aqui É... Segundo eles, comprovando que eles são os donos dos Barões da Pisadinha Que a banda deles não é falsa Também, em momento algum também, eles me falaram que a banda Barões da Pisadinha é falsa Eles só falaram que muitas pessoas estão falando que a banda Barões da Pisadinha é falsa E que não é falsa e que eles registraram a banda E que os Barões da Pisadinha estão tentando registrar, mas não estão conseguindo Eles colocaram aqui embaixo, como vocês podem ver aqui Temos o registro do nosso nome Barões da Pisadinha Ah tá, aí eu falei pra ele Ah tá, entendi Aí eles me mostraram a foto dessa arma aí E eles começaram a falar mais e mais Mais que eu vou deixar aparecendo aqui pra vocês Beleza? Pois é, gente, foi isso que aconteceu Eu vou deixar aparecendo aqui pra vocês E aí Pois é, gente, como vocês viram aí Como vocês podem analisar Eu espero que vocês tenham lido com bastante atenção Se não leu, é só você dar uma pausa no vídeo Que é pro vídeo não ficar muito grande Porque eu no começo enrolei um pouco Não enrolei não, expliquei pra vocês um pouco Pra o vídeo não ficar muito grande Eu resolvi deixar mesmo pra vocês lerem E tirar sua própria conclusão Então, eu espero que vocês tenham entendido Nesse vídeo que eu mostrei pra vocês aqui Que eu gravei no meu celular Na minha conversa com ele lá no Instagram Com os vocalistas dos Barões da Pisadinha Ele deixou bem claro em que A marca, eles registraram primeiro do que Os Barões da Pisadinha Gente, de novo vou falar pra vocês Eu não estou falando isso São os Barões da Pisadinha que estão falando isso Como eu falei pra vocês Está nitidamente aí Na conversa que eu tive com ele Então foi isso mesmo aí que aconteceu Eles explicaram o ponto de vista dele O canal aqui está aberto Caso os Barões da Pisadinha Queiram falar um pouco sobre isso É só entrar em contato comigo Pelo meu Instagram Que é ArrobaEmersonIsler Eu vou deixar o link na descrição E também vou deixar aqui Aparecendo que é pra vocês Ir lá me seguir também Se quiser saber mais de alguma informação E caso os Barões da Pisadinha Queiram falar sobre o caso O canal aqui está aberto Para ambas partes Então gente Isso foi o que aconteceu Eu espero que vocês tenham entendido Muito bem E se rolar mais alguma coisa Sobre isso Eu vou trazer aqui pra vocês No canal, beleza? Muito obrigado por vocês Terem assistido o vídeo até aqui Eu espero vocês no próximo vídeo Um abraço e até o próximo Um abraço e até o próximo Um abraço e até o próximo E até o próximo